Todo mundo tava triste, né? Porque o Carmelo Anthony ainda não tinha time, nenhum time queria o Carmelo Ele só tava treinando, sem companheiro, sem ter uma casa BOOM! Carmelo Anthony acaba de assinar com o Portland Trail Blazers Então se você tá feliz porque o Carmelo finalmente tem um lar, tem uma casa, uma quadra pra chamar de sua Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal e vamos começar esse vídeo Tava eu nessa quinta-feira à noite, em casa, solitário, sem fazer nada Eu de repente olho no celular e vejo essa notícia Minha primeira reação foi achar, cara, é mentira A minha segunda reação também foi achar que era mentira Quando eu vi que não era mentira, eu vou admitir pra você Eu fiquei muito feliz Por que eu fiquei feliz? Porque Carmelo Anthony é uma entidade dentro da NBA Um cara que tem toda aquela mística de ser um scorer fantástico E sinceramente, ver esse cara só treinando, sem time Vou admitir pra você que era muito estranho Então é muito legal ver o Carmelo agora tendo uma casa, estando em Portland Ao lado do seu amigo Damian Lillard Que já queria o Carmelo lá há muito tempo Mas só lembrando, o contrato que o Carmelo assinou com o Portland Não é um contrato garantido Ou seja, se o Portland achar que o Carmelo não é um bom investimento Eles podem romper o contrato tranquilamente Então o negócio com o Carmelo é o seguinte Ou você joga, ou você joga, parceiro Achou que eu tava brincando? E pra ser sincero, eu acho que essa era a motivação que o Carmelo precisava, cara Porque ele vinha de uma zona de conforto dentro da liga muito grande E em Nova York ele fazia o que queria Ele não passava bola pra ninguém E todo mundo aceitava porque ele era o Carmelo Ele era All-Star E ele era um dos grandes pontuadores da liga E vamos combinar que ser competitivo nunca foi a parada do Carmelo não Tanto que se fosse Quando teve a oportunidade dele sair de Denver há anos atrás E ir para o Chicago Bulls de Derrick Rose e Joaquin Noah Ele teria ido Não teria ido pro Nova York pra não competir em nada Mas você pode dizer que o Carmelo virou ídolo no Knicks Rei de Nova York Mas um rei sem título não vale muita coisa não, né rapaziada? Então em Portland ele pode ter essa oportunidade de brigar por um título finalmente, cara Ele tá jogando ao lado de Damian Lillard e CJ McCollum E com um grande treinador no banco Então a chance de Carmelo poder agregar muito nesse time do Portland É enorme Mas tem um fator que pode estragar tudo isso E esse fator se chama Carmelo Anthony Porque o único que pode ferrar com tudo é o Carmelo Se ele resolver não querer jogar, cara, acabou a carreira dele Aí é pra se aposentar, finalizar a carreira sem ter conquistado nenhum título E nada tão grandioso assim Porque vamos combinar, claro, o Carmelo já foi cestinha, já foi candidato a MVP da Liga Muitas vezes All-Star Campeão Olímpico pela seleção americana Só que na NBA, cara, ele não tem nenhum título Então pra ser bem sincero, eu acho que essa é a última oportunidade de Carmelo Anthony Brigar seriamente por um título dentro da Liga Porque ele é a posição que tava faltando nesse Portland O Portland tem um bom pivô, que é o Whiteside Tem o Nurkic, que vai voltar ainda de lesão Tem o Damon Lillard, tem o CJ McCollum Só que aquela posição de ala tá vaga E essa é a posição perfeita para o Carmelo Anthony Sinceramente, sem vir de um banco, hein Porque eu vejo o Carmelo Anthony jogando com o Damon Lillard e o CJ McCollum No time titular Então, se o Carmelo tiver a cabeça boa Focar no seu basquete e querer jogar Cara, pra mim esse Portland cresce muito E pode vir muito forte para essa briga de título dessa temporada Que tá totalmente aberta Mas e você, rapazinho que tá vendo esse vídeo Ou o rapazota que tá vendo esse vídeo O que você acha? Acha que o Carmelo vai dar certo em Portland? Ou acha que foi um péssimo negócio de Portland? Meio que no desespero? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber, beleza? E só lembrando pra vocês se inscreverem no canal Dá o like no vídeo se esse vídeo te divertiu um pouco Porque é uma troca justa Eu te diverto e você me dá o like Olha que coisa maravilhosa Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Vou deixar aqui na descrição o meu Twitter E vou deixar aqui também, ó Pra facilitar a vida de vocês Porque eu tô aqui pra ajudar Então, galera, é isso Um abraço, um beijo pra vocês e... Tchau!